Na verdade, o nosso entendimento é que um assunto como esse, que foi alvo de uma ampla discussão dentro do Congresso Nacional, quando o sistema de partilha e a exploração do pré-sal foi regulada, ser tratado a toque de caixa, me parece que é muito ruim para o país. A economia era outra, a posição da Petrobras era outra, então mudou o Brasil, mudou a economia, mudou a Petrobras, é preciso que a gente faça essa adaptação. Essa tese da partilha, e ao mesmo tempo da Petrobras, ter que assumir o comando e ter que assumir 30%, inviabilizou o pré-sal brasileiro. A Petrobras tem que ser ouvida, o governo tem que ser ouvido, os movimentos têm que ser ouvidos, o movimento sindical dos trabalhadores dessa área. Vamos tentar convencer todo mundo que esse não é o caminho. Nós vamos fazer essa comissão geral, faremos o debate no dia 30, com convidados aqui, com senadores e senadoras participando desse debate. E depois desse debate nós vamos encontrar a adequação do texto para aprová-lo. O próprio ministro de Minas e Energia diz que tem que rever tanto a partilha como também a participação da Petrobras em 30% dos leilões. Ou seja, a Petrobras está micada com o pré-sal. Nós só vamos ter licitação dos blocos do pré-sal no ano que vem e ninguém perguntou a Petrobras se ela tem ou não condição de fazer os investimentos necessários no ano que vem. Não vou discutir com a bancada, mas a minha posição pessoal é que a Petrobras tenha direito de preferência e não a obrigatoriedade da participação. A Petrobras